Galera, antes de começar esse vídeo, eu só tenho que fazer um comunicado muito importante, na verdade, um pedido de desculpas, velho, de verdade, meio que antecipado aqui por um probleminha que aconteceu. Pra quem não sabe, o microfone que eu uso aqui pra todos os vídeos no canal não é um microfone profissional, um microfone de mesa, eu uso um microfone comum de headset, mais precisamente um headset da Turtle Beat. O que acontece, cara? Eu comprei esse headset recentemente, então ainda tô aprendendo a mexer em algumas funções dele, mas eu acho que eu acabei não sabendo ajeitar ele direito na minha cabeça, principalmente durante a gravação. De alguns dos primeiros episódios dessa série do Cláudio de Ghosts, mais precisamente os seis episódios, que na data que eu tô falando aqui eu já gravei eles e vou levando aos poucos aí pra vocês. E aí o que que rolou, cara? Geralmente nos vídeos eu uso o headset no meu pescoço, beleza? Nesse momento eu tô usando ele no meu pescoço, porque se eu uso ele na minha cabeça, ele fica meio frouxo do lado esquerdo, o headset começa a rebater, começa a fazer um tic-tic, um barulhinho meio zoado. Então, talvez você que possa estar vendo esse vídeo por celular ou por uma caixa de som, não veja tanto problema, mas pra quem tiver com headset deve ouvir uma rebatida aí nos primeiros episódios. Eu peço desculpa realmente, mas eu não posso jogar todos os episódios fora, eu acho que é uma experiência muito legal. Então, desculpas pelo áudio meio, talvez meio zoado que possa ter no início da série. Me desculpa mesmo, cara, pra não dizer metade da série, né? Porque são os primeiros seis episódios e geralmente o COD roda até 10, 12 episódios. Então, desculpa de verdade pela burrada e eu vou tentar ver se eu consigo me familiarizar melhor que esse microfone, tá? Foi mal, mas é isso aí, curtam. Chegou o grande dia. Provavelmente eu devo ter colocado meio quebrado aí a introdução, mas está introduzindo. Oferecimento Rockstar, Ubisoft, Mojang, Coffee, Duty, Fantasma. E vambora, vambora, porque, manos, manos, e aí galera que se eu ver Brasil Game... Cara, eu acho esse menu muito bonito, velho. Não apareceu nada de configuração nem nada do tipo no jogo, porque eu já tinha configurado, já tinha iniciado pra ver se tava pegando normal. Só que do menu eu não passei. E, mano, vambora, porque é o seguinte, pra quem não tá entendendo nada, eu tinha até perguntado pra vocês se vocês queriam isso no canal e muita gente falou que queria, que é a campanha de Call of Duty Ghosts, porque pra quem não sabe, eu nunca tive o COD Ghosts. Eu comprei o jogo recentemente, praticamente comprei agora, nunca tinha jogado. A única coisa que eu tinha jogado de Ghost na vida era a partida offline split screen na casa de primo meu, tá ligado? Em Xbox destravado. Então eu nunca joguei o jogo, praticamente, não manjo nada da campanha e todo mundo fala que é uma campanha muito boa, sensacional, maravilhosa. Tem gente que até diz que mesmo com o lance do Ghosts não ter sido um COD muito bem aceito, a campanha foi tão boa que eles queriam um COD Ghosts 2. Então, é porque deve ser boa mesmo. Deixa eu só dar uma calibrada aqui no fone, rapidão, beleza? E vamos lá. Vamos lá. Tem muita coisa. Deixa eu ir nas opções aqui rapidinho, vou dar um corte. Beleza, e vambora. E, cara, eu vou dizer que eu tô ansioso. Eu tô ansioso porque faz tempo que eu não vejo a campanha nova de COD, se é que me entendem. Não quero farpar de graça aqui. Mas é verdade, cara. Eu tô com saudade de jogar uma campanha legal. Vamos normal, padrão, tranquilo. E vamos. Eram outros tempos, outro inimigo. 60 homens da unidade de elite foram enviados para enfrentar um ataque de 500 soldados. Seu objetivo, manter a força inimiga longe de um hospital e manter seus ocupantes vivos. Por três dias eles defenderam, mas os números do inimigo eram grandes demais. Os 60 viraram 15. Eles não durariam outra noite. Quando o inimigo se aproximou, os 14 que restavam surgiram da areia do deserto. Eles eram caçadores que não podiam ser vistos. Camuflados, os seus inimigos não puderam se defender. Quando os homens ficaram sem munição, usaram as facas. E quando as facas ficaram cegas, usaram as mãos. Quando o pó e a areia baixaram, apenas um inimigo havia sobrevivido. Ele foi encontrado no deserto. Vagando, errante e traumatizado. Ele visou os demais de uma força tão ameaçadora e invencível que só poderia ser dita sobrenatural. Ele o chamou de Ghosts. Essa introdução foi linda. Só isso que eu queria falar. Foi bonito. Ah, lembrando, pessoal. Esqueci de falar. Estou jogando no PS4, tá? Beleza, vambora. Logan. Meu nome é Logan. Vamos ver. Ah, oh! Um tremor ali. Isso costumava assustar sua mãe pra caramba. Não tenho pés. O importante é saber. O vento tá ficando forte. Tá tudo tremendo. Eita, o velho manja do parkour, hein? Você viu? Tô correndo, tô correndo. Me espera aí, ô cambada. Que porra, hein, pai? Eita! Odin! É Odin! Odin? Vão pra casa, garoto! Agora! Cuidado! Eles estão querendo buscar alguma coisa, né? Porque a ideia era ficar longe da explosão. Vocês vão pra casa e fiquem lá! Eu vou pegar a caminhonete! Beleza. Então vai lá, pai! Tô indo, velho! O que diabos está acontecendo? É Logan! É Odin! Esse filme é da Marvel, né? Esse jogo, digo, erra até a piada. Eu sou incompetente. Nossa, parece a casa do... Meu Deus! Parece a casa do Michael, mano. Do GTA. O que diabos estava falando? O que é Odin? Odin? Você não sabe o que é Odin? Vamos! Você não é digno? Este lugar não vai aguentar muito mais. Não vamos morrer aqui! Vamos! Me ferrou! Me ajuda! Vou ajudar! Três, dois, um... Empurre! Ah, já vai dar um... Um beck, já. Controle Odin, a arma orbital está com um ping bem sucedido. Entendido, especialista Musley. Analisando o sinal de disparo. Ei, Baker, a nossa carona. Vamos entrar. Payload, aqui é controle Odin. Cautos para receber. Controle Odin, estamos voltando para instruir a nova equipe. Entendido. Estamos preparando a Eclusa C. A nave está na sequência final de acoplagem. Payload, dez metros. Comece a girar. É, para onde eu tenho que ir? Cinco metros, Payload. Ah, tá. Estou subindo, estou subindo. Dois metros. Para a rotação delta, Payload. Especialista Musley, Eclusa C é pronta para... Capricharam nesse satélite aqui, hein? Opa! Calma. Entrei. Vai. Pressuriza isso aí. Estou muito ansiosa para ir para casa. Faz o quê? Três meses? Pelude, temos uma coragem. E você estacionou. Vem ver as manobras. Vambora, Musley. Cara, por esse início eu já vejo que a dublagem está bem boa. O que é ótimo. Esse jogo veio bem depois do Black Ops 2, que teve uma dublagem repugnante. Então... A dublagem está ótima. Por enquanto, né? Ô, 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 ô! Que negócio é esse? Que isso? Ô! Vocês estão ficando loucos? Astronauta de Odin. Odin é o quê, então? É o satélite? Eu não posso nadar mais rápido. Nadar não. É... Flutuar? Eu quero isso aqui agora. Sai daqui. Eu estou atirando. Toma aí, ô! Sai da minha frente. São da federação. Odin está acionando o modo de ataque. Não é uma simulação. Não podemos deixar que assumam o controle de Odin. Controle Odin! Forças da federação e o modo anterior! Vem, que tome cuidado! Tem mais deles! Sonho da minha frente. Ô! Mais... Munição 1 Odin carregando. Álbum Los Angeles travado. San Diego travado. Ai, ficou flutuando, velho. Que legal. Álbum Houston travado. Álbum Miami travado. Aquela coisa, né? Tecnicamente não era nem pra gente estar ouvindo a bala. Mas... Odin está disparando! Não vamos estragar a ficção, né? 2, 2, 3 e 4. Ah, Odin é aquilo ali! Odin é um sat... Odin é tipo um míssel em satélite com bomba. Sinto muito, monstro. Entendido, Mr. Baker! Precisamos andar! Depulação, dirijam-se a um local seguro. Armazenamento de forçados. Meu Deus, mano. Os caras devem ter... Hackeado ali o módulo, né? De míssel satélite. Sai daqui! Meu Deus. E deve estar atirando em tudo agora. Ah, não, velho! Segura! Oh, moça! Desculpa! Segura, Mosley! É! Vamos deixar flutuando a bala aqui no espaço. Mas a munição 2 ainda está em sequência. Seus bandos de zé bunda. São Francisco, Denver, Kansas... Tá caindo? Não tá caindo não, né? Tem que abrir isso aqui? Como é que a gente vai fazer? Ah, tem tipo uma... Tem tipo uma... Tem tipo uma vento ruim, um ar-condicionado aqui. Sei lá o que é isso. Tô apertando. Vambora. Pensar que a gente achava em 2013 que... Que o máximo de espaço que podia chegar era aqui, né? Até vir o Infinity Warfare. Tirando, atirando, atirando, atirando. Boa, boa, boa. Tô atirando. Tô atirando. A mira tá ruim, mas eu tô atirando. Ai! Morreu! Ah, não, mano! O estado do meu lado, véi! Ah, já tô de luto pela muslazada. Eu não gostei de jogo. Meu Deus, o satélite vai cair, cara. E o astronauta vai morrer junto! Oh! O astronauta... Ah, meu Deus! O Baker foi junto! Ah, será que a explosão foi o satélite? É isso! Ah, não, foi o míssel dele. Olha! Ah, pelo amor de Deus, cara! Que campanha caprichada é essa? Corre! O pai disse que ia pegar a caminhonete. Temos que encontrá-lo. Atravesse! Rápido! Tô pulando! Ai! Me espera! Me espera! Tá caindo um coqueiro aí em cima de você, moço. Mano! Vamos conseguir sair dessa! Por aqui, caí! Tô entrando, tô entrando! Sai da minha frente! Temos que pular! Pula pro telhado! Ai! Caramba! Mais um maluco é o Homem-Aranha, hein? Caramba, não tô conseguindo correr rápido. Aí, agora tô. Vai, 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 vai! Tô indo! Por que que eles tão atirando justamente aqui? Tem coisa aí, hein? Tanto lugar no mundo eles tão atirando aqui. Fizeram merda. Meu pai ou esse cara aqui da frente que eu não sei quem é, fizeram merda. Quer dizer, na verdade é pai dele, né? Minha nossa. Ah, essa parte deu polêmica. Até eu percebi. Quem zerou o MW2, percebeu. A base é a mesma. Os movimentos são o mesmo do final do MW2. Ah, então me leva lá pro carro. Eu vou ficar bem. Ah, então você também é meu pai. Ah, então reacha meu irmão. Tá bom. Calma aí. Tô entendendo a história. Meu Deus, cara! Mas que início foi esse, irmão? Ô! Você tá louco? É assim que faz campanha com o início ótimo. Não sei se o resto vai ser bom, mas o início é maravilhoso. A ascensão da federação ao poder começou há anos. Dez anos! Tá ouvindo? Tá ouvindo? Feche. Logo. Mano! Copiado. Sim, estamos aqui. Diga. Os relatórios estão chegando. Dallas foi invadida ontem à noite. O comando quer outra marredura do muro agora. Ah, merda! Sobreviventes? Negativo. Admirável mundo novo. Aqui começa de verdade, pelo jeito. Esse é o hash? Beleza. Então ele é meu irmão e tem agora o totó da... Escuta. Vambora. Ei, Riley achou algo? Pega as coisas e vamos. Vai lá, Riley. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Beleza. Cara, como... Deixa eles falarem aí, né? Que eu já comento. O Riley tem. Estamos indo ver. É entendido. Cuidaremos da saída. Dois, um, desligando. Cara, e Finder Ward pode ter seus altos e baixos. Mas tem uma coisa que os caras sabem fazer é arma, né? Nunca tem arma de plástico, mano. Até a Infinity Warfare tem arma real, sabe? Olha isso, cara. Sensacional, mano. Sensacional. Eu sinto que eu tô segurando um trambolho de ferro mesmo. Vamos lá, Riley. Sobe aí, sobe aí. Vai que eu cuide das suas costas, Riley. Ninguém vai te machucar. Não machucamos cachorros. Protegemos eles. Caramba, o cachorro entende português mesmo? Ou ele tá falando comigo? Não que eu seja muito diferente de um cachorro. Ai! Meu! Ou! Achei que o bicho ia vir pra cima de mim com o chifre, velho. Acho que o Riley estava com fome. Não vai querer comer nada daqui, garoto. Vamos conseguir comida de verdade. Beleza. Sim, nós vamos lá. Encontre-nos na parede. Estamos indo. Certo. Lá está ela. Toda fodida, mas ainda tá de pé. Opa! Ei, Sargento. Seu setor tá seguro? Praticamente. Precisamos varrer este lado da parede pronto. Ficamos com o esquerdo. Deve ser rápido. Nos vemos no posto. Pode deixar. Calma, Riley. Ei, Riley. Qual é? Procure. Caramba, velho. É sério mesmo? O mundo acabou. Ouviram isso? Tem alguém lá. Esperem o Riley. Se ele atacar o alvo, atirem pra nós. Caramba, que código ousado, velho. Vai, cachorro. Ai! Tá. Riley matou. Cadê o outro? Você some daqui. Caramba, eu tô... Desculpa a minha vesguice, mas faz uma semana que eu não jogo código. Eu só jogo de final de semana, eu tenho coisas pra fazer, eu trabalho. É difícil, é difícil. Desculpa. Todo final de semana é... Uma luta pra voltar a saber jogar de novo. 2-1, encontramos outra fatura de reconhecimento da federação. Encontre-nos no mirante, precisamos nos regrupar. Entendido. Estamos... Cadê o cachorro? Perdi o cachorro de vista, mano. A gente vai aparecer depois. Cachorro... Ah, cara. Nossa, eu só tô fazendo merda, velho. Desculpa. Desculpa. Ah, mano. Deixa eu executar civil. Nossa, eu tô... Tô fazendo tudo errado. Bom demais. O layout da munição é bonitão também, né? Diferente. Gostei. Bom demais. Opa! Bom dia. Bom dia. Tô indo pra fora. Bom dia. Vambora, velho. Vambora, velho. Eita. Eita. Vambora. Agora que a diversão começa. Mano, e o cachorro vai pra cima, né? Cachorro doido? Peraí, calma aí, calma aí. Vamos com calma. Pega os de cima primeiro. Vamos com calma. Muita... Ai! Mata o piloto. O piloto ficou vivo ainda. Ah, destruí, legal. Ah, destruí, legal. E novamente, né? Como a maioria dos codes da Infinity, eles colocam um gráfico mais cinzento e tal. Acho que isso aqui talvez esteja mais cinzento que o MW3. Arrisco dizer, não tenho certeza. Pô, tá difícil pegar... Ah, meu Deus, velho. Chatão esses caras aí do alto. Só sabe correr. Vamos matar os de baixo, então. Tomar granato ou katakuyo. Trilha sonora em code, como sempre, fazendo o seu papel. Mas de verdade, cara, que belo início de campanha. Vamos ver se agora o jogo mantém a qualidade até o final, né? Não fica chato. Mas, poxa... Juntamente esse tiro, mano. Ah, tem gente lá na outra ponte que é amigo nosso, pelo jeito. E aí, Davis? O cara veio do teto. Oh, acabou a minha... Oh, já? Vou pegar isso aqui. Roney Badger. Ah, não. Roney Badger era de antes. Essa aqui é a... SC 2010. Mira laser bonita. Bem definida. Eu gosto dessas mira laser que tem um ponto bem pequenininho. É mais precisa. Logan, pegue um lançador e cuide dessa aeronave. Estaremos cobertura. Você tá... Ô, gente. Calma, garoto. Calma. Ah, tá. É pra pegar isso aqui. O que é? Riley, vai! Pega. Nossa, demorou pra chegar, mas chegou, né? Vou pegar isso aqui. Ô! Eu não tinha destruído Espera aí, vamos com calma Matei Matei Ah, então ele tá... é o mesmo helicóptero Troca Vai Eu tenho que carregar essa pitomba Tá, segura aí, segura aí, segura aí, cachorro Você não vai morrer Você não vai morrer, irmão Boa Tem que carregar, tem que carregar Não faz barulhinho esse míssil, né? Toma Voa Sai voando Tá, muita calma, muita calma Beleza Olha que legal, destruiu aqui Beleza Subindo Abrindo Olha só, estamos chegando no GTA Olha lá, é a cidade de Los Santos, né? O crossover Só tô falando merda nesse vídeo hoje, né, mano? Me desculpa pelas piadas 20 minutos depois Pessoal, terminando essa missão aqui A gente já finaliza o vídeo, beleza? Pra não ficar muito longo Olha, que bonitinho, cara Olha, conhecido Conhecido pelas bandas Grande garoto Preparam-se Precisamos de reforços no muro Vamos Vamos nós, Sardis Devido aos ataques Incentes da federação Todos os montimentos Fomos suspendidos Sem permissão de retorno Rony, pique Repetido Todos os montimentos Vem, vamos procurar o velhote O pai dele está vivo, será? Vai Ouvi sobre o ataque Vocês estão bem? Como sempre Venham comigo Pai, eles estavam executando civis Eu sei As equipes reconhecimento deles recolheram catadores e mendigos Na esperança de achar uma entrada Foi assim que tomaram Dallas de uma vez só Então, do que precisa? Como podemos ajudar? Pai Vocês são tudo que eu tenho no mundo, garotos Pai, escuta Mas também são os únicos em quem eu confio O que foi, pai? Escuta, seja lá o que for, o Logan e eu Estamos prontos Vocês dois vão pra terra de ninguém Espera É sério? A gente já está na defensiva há muito tempo Então vou mandar vocês pra fora do muro Vocês vão contatar uma equipe de reconhecimento Obter as informações que puderem sobre o inimigo E vão dar o fora daqui Onde? Na terra de ninguém Ô, Logan É um lugar que vocês conhecem melhor do que qualquer um Vocês vão pra casa Terra de ninguém Pessoal, vou encerrar por aqui Se ficar bruto, desculpa É porque vai começar a cutscene Tchau